Bom dia, Caio, presidente hoje desse conselho, senhores conselheiros, colegas, todos que nos assistem. Hoje eu quero, não teve a nomeação do Fábio ainda, mas gostaria de iniciar minha fala parabenizando, né, por assumir esse cargo de corrigidor geral. Eu quero desejar todo sucesso à frente desse importante superior órgão da nossa instituição e colocar a PESP, nossa associação, à disposição para o que for necessário. A corrigidoria vai muito além da fiscalização das nossas elevadas obrigações. Vai além, inclusive, da orientação para a realização de um trabalho de alta qualidade. Eu acredito que a corrigidoria tem um papel importante na construção de uma PGE com ambiente de trabalho mais digno e eficiente. Conheço o Fábio aí, acho que há 20 anos, anos, somos do mesmo concurso, sei de todas as qualidades para bem exercer esse cargo. Então, boa sorte, Fábio. Há 15 dias, na tribuna do conselho, eu falei das expectativas que foram criadas pela chegada do novo governo e pela manutenção da doutora Inês à frente da nossa instituição. Eu falei que faltavam informações a respeito do andamento dos principais temas e prioridades da carreira, prioridades essas que foram manifestadas em um amplo, em uma ampla pesquisa realizada no bojo do planejamento e diagnóstico. Eu volto à carga nessa sessão e questiono se o projeto de carreira de apoio teve algum andamento importante, se há previsão de envio à Assembleia Legislativa. Lembrando que já chegamos, estamos chegando aí ao final do ano, momento geralmente propício para a aprovação dessas matérias. Eu pergunto ainda a respeito das licenças compensatórias, se as dificuldades estão sendo superadas. A sua aprovação para a PGE é algo absolutamente necessário. Precisamos finalmente passar a compensar o trabalho extraordinário realizado pelos colegas. Não é possível que a PGE de São Paulo seja uma das poucas que não são dotadas de mecanismos que remunerem o trabalho extraordinário, as substituições de banca. Não é possível que a aposentadoria ou generação de um colega carrete prejuízo a quem fica, obrigado a receber processos, a trabalhar mais e o Estado se locupletar desse desfalque. E mais uma vez, não é possível apontar como desculpa a questão do teto remuneratório, quando sabemos que no âmbito do Executivo há carreiras que oferem até 30% acima do teto remuneratório, indiscriminadamente, sem nenhuma condicionante. MP, magistratura, defensoria, outras PGEs, todas possuem verbas similares. Não é possível que a única carreira jurídica a não compensar o trabalho extraordinário realizado pelos colegas seja nossa. Que a única carreira, inclusive dentro do Executivo, impedida de receber verbas que a jurisprudência trata como extraordinária, seja nossa. Mudando de assunto, eu também volto a perguntar aqui quando o programa de capacitação será pago. E por fim, algumas questões legislativas importantes. Na Lespe, nosso projeto de transação tributária ainda não foi votado. Hoje deve terminar o prazo regimental de discussão e temos a perspectiva de votação na próxima semana. Eu venho conversando com parlamentares e essa é a expectativa. Teremos lá para acompanhar e trabalhar para que não tenhamos retrocessos na proposta. Na Câmara dos Deputados, por sua vez, foi divulgado na semana passada que pode ser votado o projeto que trata da securitização da dívida ativa. Trata-se de um projeto de autoria do então senador José Serra e que já foi aprovado no Senado Federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segundo a imprensa, incluiu esse projeto entre as prioridades da pasta para conseguir dinheiro e fechar as contas. Como não haverá votação nessa semana em razão do feriado, a expectativa é que seja pautado nas próximas semanas. Estamos atentos e acompanhando o projeto. Da forma como foi proposto e aprovado no Senado, ele preserva a nossa prerrogativa de cobrança judicial e essa judicial da dívida ativa, ainda que tenha originado o direito cedido. Já no Senado Federal, continua a campanha do presidente Rodrigo Pacheco pela aprovação da PEC 10 e trata dos quinquênios. Tanto ele quanto o relator continuam sinalizando para magistrados, para as entidades magistradas, que a votação ocorrerá no final do ano. Há uma tentativa difícil de inclusão da advocacia pública e precisamos atuar em conjunto. Todos. Entidades de classe, procuradorias gerais e AGU. Se aprovada da forma como consta, a advocacia pública ficará em um nível muito abaixo das demais carreiras, em termos remuneratórios. Claro que ainda faltará passar na Câmara dos Deputados, onde o jogo é jogado de outra forma. Mas, mesmo assim, ficaremos em uma situação bastante desconfortável. Eu lembro ainda que essa PEC está politicamente, segundo o próprio Pacheco, atrelada ao PL do extrateto, que, entre aspas, limita penduricários. Caso esse PL seja aprovado, a PEC seria a contrapartida. Ora, não temos e nunca tivemos penduricários. E ficaremos sem uma coisa nem outra. É preciso atuar e contar com o apoio de todos. É isso. Uma ótima sessão. Muito obrigado.